Opa, aqui é o Lucas, seja muito bem-vindo ao canal, seja rico. Nesse vídeo nós vamos falar sobre seguro de vida, vale a pena? Bom, talvez você já tenha recebido alguma oferta de uma seguradora, de algum banco, sobre seguro de vida. Lucas, será que seguro de vida vale a pena mesmo? Não vale a pena? Enfim. Eu vou mencionar para vocês aqui, dando alguns exemplos, alguns cálculos, enfim, para você verificar. Quem que vai dizer que vale a pena? É você mesmo. Eu vou te trazer exemplos, eu vou te trazer alguns cálculos e você vai ver. Pô, faz sentido o que o Lucas falou. Bom, não faz sentido. Enfim. Para algumas pessoas vai valer sim a pena ter seguro de vida. Para outras pessoas não vai valer a pena. Mas por que não vai valer a pena? Porque na ideia da pessoa, aquilo ali não vale a pena. Mas eu vou informar para vocês algumas informações, né? Que vai ficar bem claro para você. E aí, lógico, você que tem a faca e o queijo na mão, que decide, né? Se tem contrata, enfim, um seguro de vida ou não, tá? Antes de iniciar o vídeo, propriamente, primeiro. Esse aqui não é um vídeo patrocinado nem por seguradora, nem por nenhum banco, tá? É um vídeo porque o seguro de vida tem um certo tabu no Brasil. Se você for parar para ver, nós temos mais ou menos em torno de 220 milhões de pessoas no Brasil e cerca de 3 a 3,5% das pessoas no Brasil possuem seguro de vida. Sim. Então, a cada 100 pessoas, seria 3 pessoas a 3 pessoas e meia. Ah, não pode ser meia. Então, vamos lá. A cada 200 pessoas, 6 ou 7 possuem seguro de vida. Ficou melhor? Beleza. Então, antes de iniciar propriamente o vídeo, eu peço para você a moedinha de troca. Qual que é ela, Lucas? Eu vim aqui embaixo. Curte o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreve no canal, assim como também ativar o sininho para você ser notificado quando sair vídeo novo. Muito obrigado pelo seu like e também pela sua inscrição. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver, seja sobre o vídeo, sobre investimentos, enfim, escreva ela nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo a todos vocês. Ah, Lucas, tu disse que é dúvida sobre investimento. Seguro de vida é investimento? Aí que está a questão. Esse termo, né, seguro de vida, gera, remete, sendo bem sincero, remete ao que a maioria das pessoas pensa, à morte. Ah, falou de seguro de vida, está falando de morte. Não necessariamente. O que que eu acho que tinha que ser mudado esse nome? Não seguro de vida. E sim seguro de renda. Como assim seguro de renda, Lucas? Então, um seguro de vida, a sua essência, veja bem, a sua essência é trazer um recurso numa eventual falta sua ou numa eventual invalidez, né, algo que impossibilite de você gerar uma renda, vem um recurso para suprir essa renda. Então, por isso que eu, ao meu ver, teria que ser um seguro de renda, aonde iria proporcionar essa proteção da sua renda por um certo período. Então, vamos ao exemplo prático. Vamos lá, vamos supor que você pegue e ganhe uma renda mensal de R$ 2.000,00 por mês. Lucas, se eu quero proteger R$ 2.000,00 por mês, que proteção teria que ter? Bom, se eu fosse ter um rendimento de R$ 2.000,00 por mês, você teria que ter R$ 200.000,00 de segurança. Ah, Lucas, mas eu não tenho como ter isso. Calma. O que que acontece? O seguro de vida, né, o seguro, ele é proporcional, tá, à idade, né, então, dependendo da idade, é um fator que faz o preço aumentar, sim, e também a questão da proteção. Então, se você pega lá, um seguro de vida, normalmente você vai encontrar aí com facilidade. Depende da idade, lógico, mas vamos supor que você tem uma idade entre 18 a 40 anos, tá, 18 a 39. 18 a 39, uma proteção na faixa aí de R$ 50.000,00 vai ter que custar algo em torno de uns R$ 40,00, tá, em média R$ 40,00, dependendo do lugar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Então, para uma proteção de R$ 50.000,00, R$ 40.000,00 por mês. Vamos fazer a continha? R$ 50.000,00, R$ 50.000,00. R$ 50.000,00, dividem por 40.000,00. Então, quer dizer que, se você tem uma proteção de R$ 50.000,00, que você paga cerca de R$ 40.000,00 por mês, você tem que pagar R$ 1.250,00, meses para valer o mesmo R$ 50.000,00. Isso é barato ou é caro para você? É barato, certo? R$ 1.250,00, se eu dividir por 12 meses, né, vamos ver quantos anos dá. 104 anos. Entendeu? Ah, Lucas, mas eu não pego o seguro de vida porque eu vou deixar herança para o meu filho, imóvel, um terreno. Você sabe que a questão da herança, né, agora acabei esquecendo o termo, para você ter acesso, aliás, para você fazer um inventário, agora lembrei, para você fazer um inventário, era, antigamente, cerca de 15%, tá? Era 15% até 2023. Se não me engano, houve alteração na lei, agora é 20% ou 25%. Ou seja, vamos supor que faleceu alguém, tá? Vamos supor que faleceu a pessoa A e tem um familiar B, né, o familiar dessa pessoa A. Ele vai ver, vamos supor que a pessoa A, que veio a falecer, tinha R$ 100.000,00 em dinheiro, em capital, em alguma coisa. Para a pessoa B, que era o beneficiário, o herdeiro, assumir e receber esse R$ 100.000,00, eu vou ter que fazer um inventário. Quanto que é o inventário? Era 15%, que seria R$ 15.000,00. Agora virou R$ 20.000,00 ou R$ 25.000,00. Para cada R$ 100.000,00. Para cada R$ 100.000,00. Então, mesmo que a pessoa tenha um capital muito elevado, tenha lá R$ 500.000,00, R$ 1.000.000, R$ 3.000.000, R$ 5.000.000, R$ 100.000.000, R$ 100.000.000, não sei. É interessante você pegar e fazer o quê? Pegar 2% ou 3% da sua renda, ter contratado um seguro de vida. Para quê? Para essa proteção do seguro de vida, você vai estar pagando, vamos supor, você ganha R$ 2.000,00. 3% de R$ 2.000,00 é R$ 60,00. Você vai gerar essa proteção para que, em uma eventual falta sua, venha um valor. E outro, o seguro de vida, ele não passa por um inventário. O seguro de vida vai diretamente para o beneficiário. Pode ser, às vezes, dependendo da seguradora, do banco, mais que uma pessoa, o beneficiário. Então, ele vai diretamente para a pessoa. Por isso que, e ao meu ver, teria que ser um seguro de renda. É para proteger a sua renda. Pega um exemplo. Vamos supor que você é pai de família. Numa eventual falta sua, como é que vai ficar a renda da sua família? Tem que ter. Da onde vira um recurso? Pelo menos para manter por um período de tempo. Outra coisa. E se você tiver algum tipo de invalidez, acabar sofrendo, infelizmente, algum acidente, alguma coisa? Você fica, digamos, incapaz de poder trabalhar? Você vai perder a renda. Vai ter que se encostar pelo INSS? Sim. Mas vai ficar com a renda afetada. Por isso que o seguro de vida vale a pena, ao meu ver, sim. Não precisa você colocar 10, 20, 50% do que você ganha para a questão do seguro. Mas ali, geralmente, se você for procurar, o recomendado de proteção para a renda que você tem, ah, ganha 2 mil. De 3 a 5% do que você ganha, colocar no seguro de vida. Vai ter que gerar essa proteção, se vier a faltar. Porque 3% da sua renda, sinceramente, não vai te fazer muita falta. Mas, vai ter que gerar essa proteção, vai ter que gerar essa tranquilidade. Que se, eventualmente, você sofrer um acidente, alguma coisa, você vai ter um recurso que vai vir para te ajudar. E se você vier a faltar, as pessoas próximas de você não vão sofrer. Vai vir um valor que vai amenizar as coisas. Então, o seguro de vida, ele é para proteger a renda, a renda daquela pessoa, ou a renda familiar. Eu conheço pessoas que tiveram seguro de vida e agradeceram que a pessoa que veio a falecer, ou veio a sofrer um acidente, possuía seguro de vida. Agora, sei de outras pessoas que ficaram naquela. Fulano podia ter feito seguro de vida. Acabou não fazendo. Isso vale para qualquer idade. Ninguém sabe o dia da manhã. Ninguém sabe se amanhã não vai acontecer alguma coisa. Então, por isso que o seguro de vida é para segurar a sua renda. Ah, Lucas, eu sou sozinho. Eu não tenho filho, eu não tenho esposa, eu não tenho esposo. Sei lá. Tudo bem. Você é um pouco mais individualista. Mas já pensou? Se você tiver seguro de vida e se algo acontecer, ir para o seu pai e para a sua mãe para dar uma amenizada na perda dele ou dela? Entendeu? Então, o seguro de vida é um valor irrisório perante a renda que ele te protege. Lembrando, seguro de vida, ele é por faixa etária. Lógico que cada banco, cada seguradora vai ter uma forma, vai ter um tipo de proteção, enfim, vai ter um valor diferenciado. Mas o seguro é para ter, gerar uma proteção. Um, dois, três por cento, quatro, cinco, até cinco por cento do que você tem de renda. Para gerar essa proteção para você. Uma eventual falta. E eu, particularmente, eu já tenho seguro de vida, mesmo não tendo filho. Para que, em uma eventual falta minha, venha uma renda para a minha família. É assim que tem que ser. E é a mesma coisa que eu falei do inventário. O inventário, hoje, você tem que arcar com custo alto. E o seguro de vida pode ser esse acesso aos bens da pessoa. Se você tem ali um inventário que custa 20%, 25%. Mas se você tem um seguro que vai te dar acesso a pagar esse inventário para ter acesso ao que ficou, né? De herança, digamos. Facilita o processo, né? Então, o seguro de vida, ele tem que ser bem pensado, sim. Ele está aí para proteger a renda sua. Ah, Lucas, eu vou fazer investimento para o longo prazo, para a minha aposentadoria. É interessante? Com certeza é. Mas tem uma proteção, também é. Outra coisa, dependendo, se você for pegar uma proteção, digamos, mais simples, apenas para acidente, geralmente tem um valor bem mais elevado, com custo bem baixinho. Então, vai variar muito aí, tá? Então, essa questão, seguro de vida, vale a pena? Eu recebi alguns comentários, tá? A respeito disso. E aí, hoje eu resolvi gravar sobre isso, tá? Então, ao meu ver, vale a pena seguro de vida? Sim. Seguro de vida é principalmente, não é para proteger a sua vida, é para proteger a sua renda. Em uma eventual falta sua, ou em um eventual problema que possa até acontecer. Uma doença grave, algum tipo de invalidez, algum acidente, alguma coisa. Ele vem para proteger essa sua renda e não gerar uma necessidade, digamos, sua ou dos seus familiares próximos, tá? Então, por isso que ele se torna interessante. Beleza? Se ficar alguma dúvida, pode perguntar nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo a todos vocês. E lembrando que eu tenho aqui embaixo na descrição o meu e-book. 500 formas para ganhar 5 mil reais por mês. Ofere aí que vale muito a pena para você, certo? Então, peço também para você curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscreva no canal. E também ative o sininho para você receber notificação quando sair vídeo novo. Muito obrigado pelo seu like e também pela sua inscrição. E lembrando, qualquer dúvida que você tiver, pode escrevê-la nos comentários. Vou estar lendo e respondendo a todos. Um grande abraço, nos encontramos no próximo vídeo.